Bom dia, minhas amigas do meu canal, seja bem-vindo, Marisa Trezenato, que Jesus abençoe todo mundo nesse dia, nessa tarde, nessa noite, que eu não sei que hora que vocês vão entrar, que Jesus abençoe todo mundo. Hoje, minhas amigas, eu vou fazer um tapete simplesinho também, que é esse que é a encomenda de uma cliente. Aí eu vou colocar, eu vou fazer ele e vou colocar uns, uns, de uma cor, assim, ó, vou colocar as cores, vou pegar o CD e vou fazer uns redondinhos, porque a minha cliente pediu, né? Aí eu faço como a cliente quer, aí eu vou fazer um... Ela falou, não, faz uns redondinhos no meio do quadrado, falei, ah, então tá, vou fazer, né? Não faz, que fica muito bonito. Aí eu vou ensinar vocês como que fica bonitinho também, que manda a criação, a criatividade de cada pessoa, né? Criatividade de cada pessoa. Aí, eu acho que vai ficar bonito, porque aí eu vou colocar ele... Vou colocar assim, né? Colocar outro aqui. Eu acho que vai ficar muito bonito. Tá vendo? uns quadradinhos negros, uns redondinhos. Aí, vamos lá. Aí, minhas amigas, eu vou colocar esse aqui, ó, vou colocar esse aqui nos redondinhos, né, que eu fiz, e vou colocar esse aqui por fora. Esse aqui por fora, ó. Aí, esses aqui, ó, eu ganhei muito desses tecidos. Aí, tem muita gente que quer, né? Aí, eu já tô fazendo, tô fazendo, já encomenda. Aí, ó, eu faço assim, ó, encorro, redondo, os cantinhos. Tá vendo? Esses aqui, tudo é pequenininho, ó. Tudo é pequenininho. E aí, eu aproveito tudo e fica bonitinho. Aí, eu já tenho vídeo gravado no meu canal aí. Acesse meus canais, meus vídeos até o final. Acesse pra vocês verem o tanto que eu espero que vocês estão aprendendo com meus vídeos. Nossa, eu fico tão feliz de saber que alguém aprendeu, que tá vendendo, que tá ganhando dinheiro com os meus vídeos, que tá aprendeu. Nossa, eu fico muito feliz, tá? Então, tá bom. Então, vamos fazer os coisas aí. Eu já cortei, né? Aí, esse aqui, você demora uns 20 minutos fazer ele, porque ele é muito fácil de fazer. Aí, eu fiz um quadrado, né? O meu quadrado, ele tem 45 centímetros assim e 65 centímetros de comprimento. Mas, esse modelinho aqui também ficou muito bonitinho. Aí, a minha pediu seis dele. Aí, eu vou fazer e vou ensinar pra vocês. Nós ensinamos pra vocês o quanto fica bonito. E aí, quem não é inscrito no meu canal, não se inscreve no meu canal. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Nossa, eu acho tão bom. Eu posso... Eu ganhei muito tecido, de tecido normal mesmo. Eu vou ensinar a fazer um suplazinho. Eu já ensinei, mas eu vou ensinar a fazer um quadradinho. O que eu aprendi a fazer, aí, eu vou fazer pra um cliente, né? Um suplazinho. Aí, eu vou gravar um vídeo pra vocês verem. O que é fácil também fazer? Eu ganhei as tiras de tecido, de oxford, sabe? Mas, aí, eu vou fazer. O que é fácil, se você colocar todas as pessoas que sentem nesse antes, que estão começando agora, esse tapete aqui é muito bom de você fazer. Tá vendo? Aqui, você pode colocar um dedinho de cada, aí você vai fazendo assim, né? E vai colocar um dedinho de cada. 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 Terminando os meus desenhos. E o desenho vão ser esses redondinhos. Aí, minhas amigas, lembrando que eu tô usando, que eu vou usar o, eu tô usando aqui é lanta, né? Isso aqui é resto de confecção mesmo, é que as pessoas iam jogar fora, que é tudo, eu aproveito, tudo. Aí, eu ganhei saco que veio muito amarelo e veio um pouco de suplex. Veio muito suplex também, aí eu vou colocar, tá vendo, meu desenho? Faço branco com, branco, é, faço branco aqui e preto aqui, fica a coisa também mais linda. Nossa, fica muito bonito esse quadradinho e é muito simples de fazer, muito rápido de fazer, muito fácil de fazer. Aí, minhas amigas, eu vou colocar esse aqui agora. Esse aqui é o suplex, esse aqui é lanta. Fica muito bonito esse tapete. Aí, eu ganhei muito desse também, muito amarelo. Aí, eu vou fazer, conforme eu for fazendo, aí eu vou mostrando pra vocês. As cores, os modelos que eu faço. Muito fácil. Eu quero que vocês façam, venda. Agora, é muito bom, um tapetinho desse aqui, ó, eu vendei ele a 20 reais. Esse tapete aqui, ó, eu vendei ele a 20 reais. Isso é muito bom pra vender. As pessoas gostam muito, porque todo mundo usa tapete, né? Um tranquinho é pôr lixo, eu faço, fica a coisa mais linda. Agora, eu tô fazendo um suplá, que vem uns outros cortes, uns brim, aí deu pra mim fazer uma... Vai dar pra mim fazer um suplazinho. É bom pra vender também, eu faço bastante coloridinho, ponho bastante cores. Aí, ele fica bem bonito. Aí, depois, eu tenho um vídeo ensinando pra vender, mas eu vou ensinar a fazer o quadrado. O quadrado, eu não ensinei. Eu ensinei a fazer o redondo. Aí, eu vou ensinar o sextacinho. E aí, quando você tiver retalho, depois, eu faço também. É muito bom, tá na moda, né? Eu vou falar, eu gosto muito, assim, da mesa. E eu tenho que ficar muito bonito mesmo. Mesmo de retalho, fica muito loutinho. Eu combino com esse tapete, às vezes, assim, dá pra... Tudo dá pra aproveitar. Tudo tem retalho, dá pra aproveitar. Esse aqui mesmo é muito pequenininho. Esse pedaço, assim, que eu... Eu joga fora. Você precisa ver, dá dó. Porque é tanto de tecido colorido. Aí, as pessoas... É só pedir na confecção, que eles dão. Às vezes, dá. Às vezes, tem umas pessoas que preferem jogar fora do que dá. Mas, aqui na minha cidade, as pessoas dão pra gente. Aí, eu vou e agrado, dou um tapetinho. Eu gosto de agradar as pessoas. Dou o tapete, né? Aí, a pessoa dá os retalhos pra gente. Às vezes, aí, eu compro só o jeans de baixo. Porque os jeans é mais difícil das pessoas te dar. Mas, assim, você vai nessas confecções também. Tem as pessoas que dão. As pedaços pequenos que dá pra você emendar. Aí, eu, quando eu tenho muito serviço, eu prefiro comprar os grandes já, pra dar tudo o tamanzinho. Pra não precisar de emendar. Porque aí, demora mais, né? Aí, quando eu tenho serviço, aí não tem jeito. Fica emendando. Mas, eu tenho vez que emendo. Então, eu deixo aqui. Tô fazendo. Mas, tem hora que não é o mesmo desenho. Tem hora que é a flor. Tem hora que é um... Um outro tipo de tecido. Um outro tipo de desenho. Mas, vai dar. Pra fazer, né? Esse modelo aqui também. Eu faço ele joguinho de banheiro. Fica coisa mais linda. É muito simples. Muito simples. Eu faço assim. O jeito que a gente pega, né? Eu apertei. Ah, peço. Eu quero um desse jeito. Eu quero um desse jeito. Um desse jeito. Eu falo. Não. Eu faço as cores dos tecidos que eu tenho aqui, né? Mas, as pessoas falam. Não. Eu faço essa cor com essa cor. Faz esse desenho. Inventa aí. Aí, eu vou inventando. Aí, eu vou inventando. E fica bonito. Aí, eu quero mostrar toda a minha criatividade. Do meu canal. Tudo aquilo que eu faço. Tudo aquilo que eu... Eu quero que vocês aprendam também. Todo mundo tem um sonho, né? De fazer as coisas. Trabalhar pra si mesmo. Tem muita pessoa também, sim, que é aposentada também. Quer trabalhar fora. É tão bom fazer, né? Nossa. Quer fazer da com parente também, né? Dá com os filhos. Dá com os amigos, né? Eu que faço vendo. Às vezes, a final do ano, assim, eu dou também. Dou pra tudo. Dou na igreja, né? Pra poder pagar o dinheiro. Pra levar comida pros pobres, né? Aí, eu ajudo também, né? Se eu não me enxergo, eu já falei. Eu gosto de fazer um pano do ar. Vou pegar o próximo da gente, né? Muitas pessoas empregadas. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto